Música No Clique Delas de hoje você confere dicas de produção de cabelo e maquiagem para arrasar no carnaval E a nossa dica de viagem mostra a cidade de Recife Uma excelente escolha para quem quer descansar ou cair na folia Fique conosco Música O Clique Delas se inspirou nos dias alegres e festivos de carnaval E preparou o programa de hoje todinho com dicas para quem vai cair na folia E se a ideia é arrasar, um cabelo bonito e uma maquiagem elaborada São fundamentais para entrar com o pé direito no carnaval 2012 Música E estamos aqui com a Gilabela, então que preparou algumas ideias de looks, de cabelo, maquiagem para quem vai arrasar nesse carnaval O que que tu nos sugere? O que que é fundamental para uma boa maquiagem agora nos dias quentes de carnaval? Para uma boa maquiagem no carnaval primeiro a gente tem que se preocupar com a fixação Fixação que seriam os primers de fixação tanto de sombra quanto de pele Geralmente no carnaval a gente usa sombras bastante coloridas, né? Podemos até usar colagens como strass, né? Se usa bastante Existem até uns adesivos que são strass também Que tu pode colar em qualquer área do rosto e do corpo Fica bem bacana, né? E quando tem um olho bem marcado é ideal que a boca também não seja tão forte Primeiro a preparação com os primers, né? Que são os primers de pele Fecham os poros, né? Fixam maquiagem, primers de sombra também Depois a gente passa para uma preparação de pele, né? Com bases, corretivos Depois a gente já começa a fazer as sombras Tem que ter uma boa variedade de cores nesse momento, né? Para que a gente possa jogar Geralmente a gente usa primeiro as sombras Depois usa os brilhos, né? Que nós temos algum tipo de brilho que seriam os glitters, tá? Que também são bastante usados Esse tipo também, assim, contra São super acessíveis de valor Então bem fácil de encontrar Depois se passa, então, um blushzinho Para dar uma alegrada no rosto E, por fim, um gloss Já que a gente trabalhou bem o olho Um gloss lá no lado Para dar aquele toque especial Isso, isso Nós temos hoje aqui, junto com a Gila Bela A Milena Fernandes, então Que é a nossa garota verão de lajeado E a Gila está preparando a pele dela agora Para mostrar para nós Uma ideia de maquiagem para o carnaval Eu agora estou só corrigindo As imperfeições que ela não tem Não tem muito essa questão do combinar cores também, né? Não, na verdade o carnaval é misturar cores Que fique colorido Isso, que fique colorido Para mostrar exatamente o espírito do carnaval Que é a alegria, né? A festa Colocou uma cor no canto inferior do olho E no... Aqui por fora também, né? Isso, então eu levo essa moçadinha entre as duas Para quebrar um pouquinho aquela divisão Vai dar criatividade de quem vai estar em casa Isso aí, a cor que quiser Não precisa estar combinando com a roupa Não, não precisa Nem deve muito, né? Na verdade, eu não sei se você vai fazer fantasia, né? Tem alguns clubes Ou assim, quem vai desfilar em algum bloco Ou até alguma escola de samba, né? Aí eles costumam combinar um pouco E agora entrou um blush Um blushzinho Para dar o arzinho de saudade É, isso aí Dá até para colocar um pouquinho aqui na parte Pá-cima do nariz, assim Aqui eu acho que só um gloss mesmo Vamos finalizar então com um gloss Já que o olho ficou bem marcado Então, como tu comentou antes E o rímel, ela já estava... Ela já estava... A gente já tinha feito um pré-make antes, né? Porque a gente gosta de... O que é melhor? Colocar o rímel antes ou depois? Depois das sombras Depois das sombras Na verdade, a gente preparou com várias camadas o olho dela de rímel antes Então nós estamos finalizando e com brilhinho, não foi nem com o gloss Carnaval, muito brilho, muita cor Ficou lindo O que eu fiz aqui na Milena? A Milena a gente colocou de fundo um dourado Usamos um roxinho e um rosa Bem simples Ela só para fazer esse make assim, gateado Ela puxa do canto do olho em direção à sobrancelha E depois trabalha as cores Esfumar sempre uma e outra Super fácil de fazer Não tem dificuldade nenhuma, ó Aqui o roxinho, aqui o roxinho no meio, né? Um blushzinho e um gloss clarinho Claro que antes uma pele bem preparada, né? Toque especial Bijuterias Acessórios Brincos folheados a ouro e prata Bolsas e presentes Toque especial Na Bento Gonçalves 700 Em Lajado Telefone 3726 3839 O segredo da sedução não está na bolsa da moda Nem mesmo em sapatos caros Menos ainda em vestidos de grife O segredo não está em você Débora seco pra água de cheiro Mostramos essas maquiagens lindas Vamos aos cabelos Na Milena a gente fez um rabo lateral bem alto, né? E a nossa equipe preparou uma trança que se chama espinha de peixe Mas também o que não impede as meninas de fazer aquela trança comum, né? Aquela trança mais caseira, né? Mais comum E aí o detalhe final sempre um brilho A gente pegou uma tiarinha Vamos colocar ela meio de lateral aqui, ó Botar um grampinho, né? Pra fixar depois essa tiarinha ali Ó, bastante brilho, bastante cor Pode ver que a gente usou um make também Meio de acordo com as pluminhas que tem, né? Na tiarinha Uma coisa lisa, presa Ela pode transpirar, pode pular Pode dançar à vontade Sprayzinho, né? A gente coloca um sprayzinho pra firmar Mas é uma coisa fácil Agora voltamos então na nossa Milena Nossa Garota Verão Tu vai nos ensinar então a fazer um moicano Isso, isso Porque o moicano assim, ó Toda menina gosta de moicano A Milena, por exemplo Amo os moicanos Tá sempre com aquele moicaninho dela Eu acho lindo Mas para o carnaval Aquele moicano que a gente faz em casa Ele logo cai Então eu vou ensinar as meninas A como fazer Pra fixar o moicano em casa, né? Vai ter que ter a ajuda de uma amiguinha Ou da mãe, né? Porque precisa que alguém segure o secador Segure o spray Mas aí, pega um sprayzinho Né? Só joga Separa um dedinho do topo assim Faz um retângulo de topo Coloca o spray E ele já vai da fixação de um oitano, ó Ó, ele já vai fazer um oitano, tá? Se quiser até pode dar uma desfiada No caso aqui tu separou uma mecha na frente E pegou ela aqui mais pro topo da cabeça Dá pra dar uma desfiadinha assim É só subir e descer o pente Que vai dar um oitano mais alto ainda Aí vai dar mais fixação E aí a gente vai separando Mexinha por mexinha E vai fazendo o mesmo procedimento? O mesmo procedimento Até a frente Lá na frente tem um truquezinho Que aí depois eu vou mostrar pra vocês Nesse fimzinho a gente deixa um dedinho livre De spray que é pra cobrir A parte dos sprays Aí pega esse que sobra Essa mexinha Derruba em cima Arruma a lateralzinha aqui, ó E aí o spray ajuda na fixação, né? Isso E nesse momento a gente já alinha os fios aqui E já vai jogando o spray pela frente É bacana o spray que tem uma fixação boa, né? Tem alguns sprays que não tem uma boa fixação E é bom spray seco também, né? Porque tem um spray úmido Que ele também não vai fazer um trabalho muito bom No caso do noicano Tá fazendo tipo um coquezinho Porque a gente vai colocar um arranjo de pluminhas nela E a gente precisa de suporte Que aí eu não tapo a trancinha, né? Que elas fizeram ali atrás Não vou cobrir a trança Então tu pegou aquela sobra do cabelo aqui do moicano E fez um... Isso Tipo um mini coquezinho Um mini coquezinho Só pra fazer um suporte Do resto do penteado dela Ela já tava com a trança Isso Mas aqui também tu pode variar, né? Pode deixar o cabelo solto Fazer uma trança Fizemos um suportezinho Que é um coquezinho Pra fazer o apoio das pluminhas, ó Fica lindo, né? Fica lindo É, não teve muito mistério Tu usou o secador Super rápido Colocou uns grampinhos E colocou o acessório Também o caso da Milena Da outra Milena também Que foi a tiarinha Vai da criatividade de quem tá em casa Vai da criatividade O carnaval é tempo de folia pra alguns e descanso para outros A nossa dica de viagem de hoje é o Recife Um lugar perfeito tanto pra quem quer cair no samba Como pra quem prefere aproveitar o feriado pra viajar Quem vai ao Recife pela primeira vez Deve começar a conhecer a cidade passeando pela orla da Praia de Boa Viagem Suas águas quentes e claríssimas, além da bela paisagem, atraem turistas o ano inteiro Capital de Pernambuco, Recife é conhecida como a Veneza Brasileira Devido a presença de pontes e rios dentro da cidade Ao cair a noite O Recife é dos boêmios E a melhor pedida é ir ao bairro do Recife Antigo Curtir um happy hour Mas pra quem prefere cair na folia A dica de festa no Recife É o Galo da Madrugada Considerado o maior clube carnavalesco do planeta Nesse ano A festa terá como homenageado O cantor Luiz Gonzaga Será uma grande festa pra comemorar O centenário do Gonzagão E claro, se você for para o Recife Não deixe de visitar a cidade de Olinda Reconhecida mundialmente Pelo seu desfile de bonecos gigantes No período do carnaval É uma festa que mistura a rica diversidade cultural do Nordeste Representada por maracatus e bonecos gigantes Aliada ao calor do frevo E alegria do povo brasileiro Não deixei de perder Também gostei de perder E conforme o perfeito E ao E ao E ao E ao E ao E ao Não, não, não Não, não, não Não, não, não